Mundo das ações, o shopping do seu pet, rua Adelino Buzinaro, 336, no centro, próximo ao supermercado Boa Vista. Rações para cães, gatos e coelhos e as melhores marcas com preços incríveis. Especial Dog, Magnus, Pedigree, Expert, Golden, Premier, Dog Show, Cat Show, Whiskas e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, temos tudo para seu pet. Rua Adelino Buzinaro, 336, no centro, próximo ao supermercado Boa Vista. Peça pelo nosso WhatsApp, 16-3242-1296, entrega gratuita. Aceitamos Pix e todos os tipos de cartões. Mundo das ações, o shopping do seu pet. Muito bem galera, estamos aqui no Rio Araguaia e nas pescarias do Rio Araguaia, Bacia Amazônica. Muita gente tem medo do Candiru. Vamos mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é o Candiru Açu. Por que o Candiru Açu? Por causa do tamanho dele. Açu, na língua indígena, é grande. Tipo Jacaré Açu, Tucunaré Açu. E esse aqui é o Candiru Açu. Pode perceber que ele não tem nem olho quase, que ele vive no fundo, então ele não precisa dos olhos. Mas é um cara que come de tudo, é um devorador de carniça e de tudo mais. Por que o pessoal fala que o Candiru entra no canal da urina? É o outro Candiru. O outro Candiru, ele é fino igual essa barbela aqui, ó. E eles acabam grudando nas guelras dos peixes grandes. E o mesmo produto químico que tem na nossa urina, tem na guelra desses peixes grandes. Por isso que o pessoal fala que na bacia amazônica, você não urinar dentro do rio. Porque esse Candiru, pequenininho, não esse aqui, ele pode entrar dentro do canal da urina. E aí ele vai entrar no canal da urina, ele vai abrir as asas assim, ó. E aí não tem como sair, é só cirurgia. Acho que você não vai querer ter uma experiência dessa, né? Esse aqui é o Candiru Açu, então. Ele é bem maior. Se você jogar uma carne podre, ou algum peixe cair, ou mesmo um corpo de um ser humano. Ele vai furar, vai entrar dentro e vai acabar se alimentando da carne podre ou da carne que estiver em decomposição. Esse aqui normalmente o pessoal usa de isca. Esse aqui a gente pegou, vamos usar de isca. Pra ver se sai aí uma piraíba ou uma pirarara. Aqui no rio Araguaia. Mais um animal da nossa fauna brasileira. Esse aqui da família do Candiru. Candiru Açu. Olha galera, tem o Candiru Açu, que é esse que eu mostrei, né? E olha o Candiru, o que que faz no peixe, ó. Olha ele aqui, ó. É esse aqui, que entra no canal da urina. Esse, olha como que ele abre aqui, ó. E segura, ó. Esse que entra no canal da urina. Candiru. Vamos liderar. Espera aí. Olha o outro aqui. Vai, dois. Filha da puta, cara. Vamos. Onde é que eu não vou ficar? So you got time for me to. Não pare, não pare